Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Factor e tal e aqui eu já coloquei aqui né para armazenar as omni-gemas aí no na estação de trem para ficar disponível para gente levar para algum lugar caso precise e aqui né fica disponível para a construção caso eu não lembro se vai em construção mas eu acho que vai sim tá em construção então é bom deixar sempre armazenado também em um celeiro vamos ver aqui o certo era o contrário né ela tá saindo para a estação de trem depois para o celeiro né igual eu fiz aqui mas ali tá tudo bem aqui ó tudo armazenadinho as gemas aqui eu já tô notando que já tá começando a ter umas pequenas falhas ó se vocês olharem aqui meu meus pontos de pesquisa aqui ó os de terra a pesquisa de terra já tá em 4k já pesquisa de terra e onde é que eu tô produzindo essa pesquisa aqui ó essa pesquisa sai daqui e deixa eu ver como é que tá tá produzindo livro mágico essa é de terra não essa é de ar essa é de água fogo aqui ó ela sai daqui essa pesquisa então realmente dependo dos livros que chegam até aqui e vamos ver como é que tá as pesquisas é bom a princípio eu não tô mais precisando mas eu não lembro se depois é que eu tenho que entregar de qualquer forma né eu vou ter que mudar aqui essa parte aqui da geração de livros tá essa parte tá muito bem feita essa parte aqui o problema é a chegada dos livros aqui mas a gente vai consertar isso em breve por enquanto não tá afetando não vamos mudar continuidade aqui mano você ficou muito bom o rei de produção disse que tá absurdo e vamos ver aqui que eu vou aprontar agora agora chega a hora de fazer o restante né que seria isso aqui ó eu preciso fazer um combo agora de produção então eu faço ali na na vila ver que é beleza eu faço na vila ali do lado ali a produção é o tubo é a produção de um tubo de vapor eu faço já fiz na verdade já tá feito só tirar lá então a gente vai ter que trazer o tubo de vapor para cá bom então ele sai daqui coisa linda aí ó o tubo de vapor aqui nós vamos fazer essa transferência dirigível dirigível né tinha uma doca aí Marcelo aqui esteirinha aqui disponibiliza aí para nós só para usar né tubo de vapor certo e aí vai encher quatro cento um dois três quatro dirigível e aí isso vai ser levado para cá onde é que eu ponho o pó aqui ó fora da área da bom a princípio um pouco aqui ó vou fazer o restante das produtos não é melhor que já vim trazendo para cá né peraí vou fazer ainda não é isso aqui e aí ele vai pegar tubo de mana as próprias gemas que estão aqui oito de combustível que a gente vai fazer nesse mesmo nessa mesma pegada aqui ó a produtividade desse aqui é muito tranquila tá então a gente pode trabalhar provavelmente aqui com ó com um tubo de vapor a gente consegue produzir quatro tubo de mana mana e com dois tubo de mana a gente faz dois omni-pipe então a proporção aqui seria dois para um né e esse aqui a produtividade vai ser muito grande esse aqui então tá tranquilo e aí depois seria dois desse né para consumir deixa eu ver aqui para consumir a saída é isso mesmo dois desse seria basicamente isso aqui não quero colocar muito colado aqui não aqui e aqui ó para cá e para colocar aqui eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui né mas vai carvão em que o carvão vai torar e ainda tem que trazer também o homem gera que a gente vai trazer também e os dirigíveis e esse aqui tem que ir um pouco mais para trás que a gente vai fazer esse mesmo esquema aqui de entrega de carvão vamos fazer assim na verdade tem que ser mais um né certo estação de trem trem de altura beleza certo agora a gente vai trazer o trem para cá só que antes de trazer o trem eu preciso de duas entregas importantes aqui é que eu me arrependei de usar o dirigível é bem provável mas vamos usar só pela 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 zoeira ele armazena 400 né uma doca aqui e uma doca aqui certo e aqui precisa fazer um banho acho que não trazer agora só aqui ó ele vem daqui para cá aqui para cá para cá e retorna aí deixa deixa dois trilhos logo que aí eu obrigo ele a virar aqui e tira aqui e tira aqui aí beleza deixa eu dar pausa aqui que eu já não perco esse carregamento aí que é simples aqui já para no meio aqui e aqui é trem descarga que é isso né sou garoto caravanas joga todo o carvão para cá joga todo o carvão para cá vamos lá dirigíveis 64 é o blooms td6 esse aqui é pega tudo aqui esse aqui é o 7 na verdade vocês já tem traz para cá a mão de cada vez não briguem isso a velocidade que beleza hein ideia Marcelo é hein Marcelo gênio e aqui é a mesma coisa soquinha puxa para cá gerador já volta reator né o dirigível aqui não vale a pena porque é lento gasta dois de população mano se você pegar o trem aqui ó trem nem população gasta mano o trem nem entra aqui no negócio de população dois três quatro mas vamos lá né esse aqui vai ser mais rápido né esse aqui tá mais tranquilo aí ó que beleza hein Marcelo ideia de gênio eles vão tudo no mesmo macete ó eles não vão na diagonal né não existe diagonal para eles e eles vão se bater tudo vai ser uma beleza o que eu sempre digo né galera eu me reserva o direito de mudar de ideia a qualquer momento aqui tá sem filtro né hominigemas certo agora só falta entregar o que falta entregar no caso população de mana e que eu errei aqui é porque esse aqui não tá solicitando a não vai mana nesse ué ou eu fiz de errado aqui não é a Marcelo é aqui Zé peraí que tem alguma coisa errada aqui está certo esse tá certo eu mandei entregar ele tá no lugar errado esses quatro aqui e eles pegam as gemas daqui entregam aqui ó aí que vocês estão voltando a não tava totalmente carregado Nossa negócio precisa de Nossa precisa de um rate maior aí de transferência peraí vou providenciar e entrega de gemas aqui que consome né eu vou botar o povo a trabalhar aqui poder máximo fazer uma grande produção de vapor lá né não posso esquecer poder do fogo mais um pouco mais um pouco mais um pouco libera tudo que dá para liberar mano não coloque amarras em seus sonhos e aí e aqui não é uma gema não pô aqui é tubo de vapor cacete eles entregaram as gemas aqui peraí que eu vou ter que fazer um macete aqui não vou perder elas são 200 certinho eu podia aí conforme for gastando joga aqui uma hora vai acabar uma hora acaba e eu tiro tudo isso aqui e aí tem que tirar uma gema daqui ó que tá travando a esteira e agora vai ver como é que tá a produtividade aqui ó se não tá ficando vermelho aqui tá tudo certo aqui a mesma coisa já entupiu já tupiu e agora vamos armazenar isso na estação de trem eu não consigo passar será que eu consigo passar esteira por cima do deixa eu ver que altura que ele permite estranho né Esses blocos aqui ó três de altura beleza e agora aqui retira Omni pipes por gentileza aqui aqui hahaha garoto ó como vem a gente pesquisa nível 10 ó como vem produção e vamos ver rapaz o carvão tá sendo derretido aqui derretido ai caramba tem que ligar isso aqui peraí pausa aí Marcelo tem que ligar isso aqui nas ruas né a rua não precisa necessariamente encostar na na casa né eu já expliquei para vocês né eu só precisa é a distância da rua né de três de distância eu vou clicar aqui ó esses três distância da rua aqui precisa entrar em contato com esse um de distância na frente da casa né então se eu simplesmente puxar essa rua até aqui já funciona já já pega aquele ali dentro já aí agora sim e aí agora atorou em eu consigo nem tirar tem que botar mais uma daqui para cá daqui para cá só copiar o filtro e vamos ver se aqui ó é e é o que não tá dando conta é o carvão mano vinte de combustível é muita coisa é certo e com isso liberamos a famigerada nível tecnologia 10 toma e aí me libera o homem tempo né a nova receita desbloqueada de melhoria com homem gemas que é muito forte e a pesquisa de educação cívica nível 5 certo vamos ver os preços aqui ó opa já liberou aqui para nós ó tubo de vapor tá dando conta já as gemas parece que tá dando conta também os dirigíveis só é ok vamos deixar aí para rolar e aí vamos colocar agora os tubulações disponíveis para construção eu vou colocar pelo menos pelo menos uns dois celeiros para disponibilizar assim ó upgrade total e pela produção em pela produção tá travando mesmo aqui é o carvão mano e para melhorar esse rate aqui meus amigos pior que não adianta porque a caravana ela tá vendo e ela fica travada na transferência que tem disponível para colocar o estranho é que pede 40 de combustível e 40 de combustível são 10 carvão 40 de combustível este maria já entupiu a a estação de trem é pior que já entupiu mesmo beleza já tem mais de 500 hominipipe aí disponíveis agora vamos lá para as pesquisas ó educação cívica nível 5 toma já me libera aí mais seis casas e capacidade de base mais uma forma certo então agora nós temos o máximo ó faltou mesmo a porcaria do da pesquisa para construção do 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 templo né falta cenzinho só não falta 47 sacanagem é essa melhoria com hominigemas é essa aqui ó e isso aqui aumenta a produtividade bom então por exemplo vocês lembram aqui por exemplo vai vamos colocar aqui as fazendas né vamos lá nas fazendas lá no começo do jogo cadê aquela que tinha um rei de produção aqui que não dava conta essa aqui ó e era essa aqui é certo então nessa fazenda aqui agora a gente pode tanto da um impulso da terra que já podia antes né como a gente pode fazer essa melhoria com hominigemas aqui ó tá vendo cada melhoria ó 20,5 ó 21 só que vai gastando cada vez mais acho que são 10 níveis que pode colocar e cada vez vai gastando mais hominigemas né e aí aumenta a produtividade só que não dá conta por causa do plantio né a gente tem que usar o impulso de plantio aqui também que melhora as plantações logo mais vamos liberar isso aí a preocupação aqui agora é só com eu ainda comentei da pesquisa de terra né bom os livro tá entupido a esteira a é o éter não é o livro pô é o éter aqui o éter da terra não tá mais chegando entendi e se a gente fizesse uma maldade e construísse uma doca para cada um certo e aí eu tenho aqui eu teria que tirar essa rua aqui tirando essa rua aqui prejudicaria essas casas como é que tá de cano normal aqui tá até tirar essas daqui ó que eu nem tinha visto tinha esses cachimbo aqui vamos usar essa área aqui do lado aqui ó uma duas uma duas é Marcelo você tá pegando o lugar errado acho que você tá viajando porque aqui ó mas pode ser aqui não tem problema não é que é onde eu tô armazenando então você pega fogo você pega o ar tira aqui que não vai acabar entrando água aqui né não não entrou não precisa entrar vem para cá terra e vem para cá a água fazer aqui ó dois três quatro cinco seis sete oito já que eu comecei a zoeira né vamos lá vamos com calma só ver aqui o que que é o que esse lado aqui estamos falando de água e ar o éter éter com acento Marcelo vocês te avisaram não mudou ainda a regra a água água ar e ar então aqui é água e ar e aqui só pode ser fogo e terra fogo e fogo poderia trazer o cano direto para cá tá poderia mas não quero e e terra né vamos ver fogo e terra água e ar beleza espero que eu tenha aqui a água pega duzentinho de água e traz e ele tá marcando aqui ó a legal ele fica aceso com o que tá filtrado para a éter de legal legal ó bacana água não sabia disso aqui nós estamos falando de terra então mesmo que eu esquecesse ele ia mostrar para mim que a terra é aqui ó seu jogo tá dando umas umas lagadas aqui viu os dirigíveis tá dando uma lagada o jogo vocês dois fogo para finalizar só pegou um né o outro não subiu não levantou voo não e para finalizar você esse aqui não veio ó maldito que doideira tá virando loucura hein devagarzinho a gente tá chegando lá eu tenho direito a mais seis casas o que aí tá que vale a pena já pôr seis aqui acho que não acho que vale mais a pena colocar seis aqui ó que aqui tem umas entrega que não dá tanta XP mas é constante uma duas três quatro cinco seis aumentar minha população e lá já tá tomando upgrade já as casas já tá nível 5 já muito rápido e aí eu tava pensando é o seguinte ó já posso fazer a pesquisa do homem tempo aqui certo e agora depois do homem tempo a gente entra nas pesquisas infinitas tá aqui a gente tá falando Starcoin aqui ó calma que vocês já vão ver isso acontecer não sei se nesse episódio provavelmente não porque eu tenho que primeiro construir o homem tempo e ele é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver no primeiro jogo né eu acho que uma boa área para fazer ele essa área livre aqui ó central aqui porque provavelmente depois eu vou mudar algumas coisas eu tenho alguma eu tenho uma intenção aqui que é a seguinte ó a gente tem direito a seis bases no jogo o que eu acho errado tá já quero deixar aqui minha crítica aqui porque vou te explicar porque eu acho errado tá é o jogo ele nos dá eles não dá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove nove especializações eles não dá certo e a gente só consegue vocês base tudo bem aí você pode quem joga o jogo e conhece um pouquinho do jogo pode até argumentar o seguinte mas Marcelo tem certos itens que eles intercalam na produção por exemplo sei lá que na a arte tem pão e lá em cima na no processamento tem pão também até concordo até concordo mas eu acho que seria legal ser possível pelo menos fazer uma base para cada e para cada especialidade eu acho pelo menos porque é muito difícil colocar arte uma cidade para arte muito difícil então qual que vai ser minha ideia eu pretendo fundar uma cidade de agricultura combada com uma cidade de processamento certo inclusive o processamento sai éter também aqui agora que eu fui ver tá vendo o éter ele aparece aqui no processamento e na magia né é processamento e magia o éter aparece mas tudo bem fundar uma cidade de agricultura combada com uma de processamento aí a de mineração combada com a de porque agora a gente pode fazer os homem plantas né já já a gente chega lá calma aí a de mineração combada com a de indústria e a de conhecimento combada com a de magia que a gente já praticamente já tem né de magia ali ela não sai dali mais tá ela já tá no lugarzinho dela já a de conhecimento também já tá no lugarzinho dela certo agora cidades de mineração agricultura ainda nem tenho processamento que eu vou mudar completamente certo que eu vou combar ela com a de com a de agricultura conhecimento já tá no lugar certo beleza vamos embora e vamos lá homem tempo eu vou usar essa área aqui mais central aqui ó sai fora você olha o precinho tá do precinho né fala assim ah Marcelo barato pô aí beleza essa é a única construção no jogo que é cinco por cinco e toma pronto Marcelo terminou eu não tá vendo ali ó eu tenho que fazer essas entregas aqui ó para gente iniciar a construção do tempo então tem que chegar aqui placas de madeira reforçada tem que chegar aqui tijolo de mana tem que chegar aqui elixir e tem que chegar aqui homie gemas é claro a gente consegue fazer isso chegar aqui facilmente é utilizando qualquer tipo de recurso que a gente tem aí disponível no momento só que aqui e agora nós temos esse cara aqui ó e lá no final ó homem pai o que que esse cara faz vocês percebam que todas as estruturas ficaram verdinhas ó todas as estruturas ficaram verdes porque é isso porque esse cidadão aqui ele consegue puxar qualquer recurso através de tubulação então vamos começar lá para mostrar para vocês placa de madeira reforçada ela tá aqui ó na minha cidade entre aspas aí de cadê aqui essa porcaria aqui dessa cidade aqui que vai sair depois em breve aqui ó placas reforçadas eu preciso de 20 né nós só tem um buraquinho só para para tirar aí deixa eu marcar aqui não vai trazer demais né tem que trazer 21 falar e existe uma pesquisa que a gente aumenta a velocidade dessa transferência aqui tá beleza pode tirar e aí vai chegar 20 lá agora cadê o templo cadê o tempo aqui falar então e as casas subindo de nível vamos para a próxima o tijolo de mana fica aqui atrás na verdade onde fica o tijolo de mana tô perdido no meu mapa aqui ó rapaz é aqui ó negócio tá do meu lado e aqui não é é aqui mesmo então também puxa aqui 21 tira e puxa até aqui não chegou as tábuas ainda tá chegando agora vai chegar junto coincidência 20 tijolo 20 tábuas elixir elixir também tá perto tá vendo o elixir se a gente quiser ele tá aqui ó ele tira tá aqui a mesma coisa aqui a gente não precisa nem usar o homem pipe né só que vai ter um momento que o homem vai ficar mais veloz estado que os demais é que por enquanto ele é lento um pouquinho lento mesmo mas o mais importante é que ele pode levar qualquer coisa 21 entrega aqui e para finalizar homie gemas que a gente vai buscar ela aqui né o nome pai pio me gemas 21 pronto com isso a gente tem a primeira entrega e ziziz né Marcelo não é tão difícil assim não você fica botando tá botando botando terror aí na gente lá vai chegando material vai sendo construído e aí você fala ué e aí o que aconteceu e por dia que não tá subindo aí eu clico aqui no progresso e mostro para vocês que precisa fazer 100 entregas de 20 por 20 por enquanto a gente só fez 5 entregas só né ele vai construir no total também então são quatro tábuas duas pedra um elixir e e uma homie gemas vamos lá eu ganhei vocês e foi daqui para cá e é aqui né liga aqui e liga aqui aí beleza e faltou só o elixir agora né e é homie gemas peraí que falta um que pronto eu já fiz uma produçãozinha legal de elixir tá porque eu já sabia que ele ia ser requisito para construção do templo né e normalmente a gente não investe tanto na produção de elixir no jogo porque é chato beleza o material já começou a chegar agora vai começar a chegar as placas forçada para nós e aí tem que chegar em 100 para terminar a construção vamos aguardar chegar esse material toda assim começar a chegar as placas rapidinho né onde é que elas estão aqui ó tá saindo aqui tá chegando lá já boa cada quatro placas que entra vocês vão ver que diminui dois de pedra um elixir e uma homie gemas porque aí tá subindo lá tá vendo tá subindo o progresso da construção certo isso aqui não tem como aumentar não tem receita nem nada tá vendo não tem tem que fazer só aguardar pronto já tá chegando aqui 95 aí você me pergunta marcelo por que que você não fez uma entrega direto aí do negócio tal não sei o que porque as entregas vão começar a mudar a partir do momento que o tempo é construído e a gente começa a gerar as starcoin né para pesquisa infinita é muda o requisito do item que vai chegar aqui tá então por isso que eu não fiz não mandei fazer armazéns aqui em volta a princípio são itens de construção né vamos finalizar a construção todos preparados 321 e pimba construção completa certo agora nós temos nosso tempo e agora no tempo ele tem algumas exigências agora de entrada algumas coisas eu tenho certo outras não vocês nem viram magma ainda no jogo né como é que tem que dar onde ver se magma aí marcelo então vai nós vamos produzir temos anel de água também que eu nem produzir porque eu nem fiz ouro até agora não fiz uma barrinha de ouro porque vocês viram que não tem necessidade mas a gente vai ter que fazer porque o objetivo da série é felicidade máxima e a gente não chegou nem na metade da felicidade ainda certo até aqui foi para liberar tudo para facilitar para a gente fazer as entregas tá e agora vamos fazer a nossa famosa vitória toma é prontinho finalizamos o objetivo principal do jogo isso aqui seria tecnicamente vamos pegar um comparativo aí é no factório quando você lança o foguete tá é a mesma coisa o jogo acabou não está só começando lá só o todo foguete no factório vocês sabem que não quer dizer nada né e agora aqui ó tá vendo aqui ó cada vez que a gente vai terminando um progresso a gente vai ganhando estar com certo então cada vez que entregar um anel de água quatro é ter de fogo dois balde de magma e o cristal de fogo né e dois cristal de de fogo eu vou ganhar uma estar com cada vez que uma dessas entrega for feita vou ganhar uma estar com só que se eu não me engano é até sem estar com eu e eu não lembro acho que até sem sim é tá mostrando aqui 10 e 10 mas não quer dizer nada tá essa entrada aqui de baixo o que importa é as ofertas feitas então a gente consegue sem estar com ele para que que usa estar com a marcelo então aqui ó você vem aqui ó tá tá vendo para cada pesquisa aqui das pesquisas infinitas você gasta uma certa quantidade de de itens né que você já tem certo e sem estar com esse preço se não me falha a memória vai aumentando também tem a velocidade do homem tempo adiciona cinquenta por cento de velocidade de produção por um nível tá aqui ó o homem upgrade aumenta a velocidade de cada homem upgrade de um edifício que recebe e o homem a velocidade de homem pai porque aquele que eu falei para você adiciona 20 por cento de bônus de velocidade de movimento é pelo que passa no homem pai se eu não me engano no nível 5 e no nível 5 ele já é mais rápido do que o cano normal no nível 5 ele já é mais rápido que o cano normal acho que no nível 10 ele já chega na mesma velocidade da da esteira e aí você me pergunta agora que nós chegamos no endgame Marcelo mas e aí o tempo a gente né a gente fica limitado essas entregas e depois vai aparecer né ali e aí você vai fazendo cada vez mais entrega vai gerando cada vez mais Starcoin e vai fazendo cada vez mais pesquisa infinita que o preço vai ficando mais caro tira aqui vamos lá só para gente finalizar esse episódio fazendo uma coisinha diferente né fora finalizar o jogo vou fazer aqui para vocês o magma vocês verem como é que é e aqui agora nós temos o santuário de fogo né liberou para nós certo ele tem essa área de atuação dá para ver os canos passando por baixo não sabia legal é porque esse cano aqui é mais diferente nesse aqui tem diferente é o de água a não é porque tem dois o de água e o de tá bom tem tô descobrindo coisas ainda no jogo vamos colocar ele colocar aqui mesmo que aí eu trago para cá a gema de fogo onde é que tinha gema de fogo mesmo aqui fora essa aqui é para cá não é mano faz aqui mesmo aqui ó é eu não sei que ele tem receita para que a gente vai escolher o que importa para gente aqui é o magma certo e aí que que ele pede para gente ele pede que dê entrada em gemas de fogo certo ele descarrega a gema de fogo e faz um barril de um balde né o balde de magma e devolve a gema esgotada então dá para fazer circular Marcelo dá tanto dá para só produzir o barril de magma é aqui tem a receita porque aqui a gente pode produzir um impulso também tá que aquele impulso lá a área de impulso que aí melhora a produtividade tem alguns recursos que algumas estruturas na verdade né e elas recebem o impulso por exemplo tá vendo aqui ó que tá aceso só as as minas tá vendo eu posso colocar aqui ó aqui por exemplo e essas quatro aqui vão receber o impulso de fogo através do santuário depois eu mostro para vocês vamos focar aqui primeiro desse aqui vem comigo aqui vocês estão vocês estão muito dispersos fica aqui comigo é carregador eu acho que um deve ser suficiente no nível 10 eu creio eu ainda mais agora que tem melhoria com gema aqui ó um dois três quatro tá bom eu trazer para cá agora geminha de fogo tá falei que eu sabia que ela tava perto pegar só 20 né é 20 na entrada e mais 20 na saída sim o que vai funcionar isso aqui agora a tá eu vou ter que colocar entre os dois aqui um um silo né que é o buffer porque aqui é muito pequeno layout é só botar um pra cá no silo aqui ó e aí daqui para cá daqui para cá e daqui e travou porque a produção aqui ó de magma travou e eu vou pegar o homem de pai para aqui certo e fazer a entrega do magma tem que filtrar aqui né Magma Certo? O Magma Ele é o melhor produtor De combustível do jogo Um Magma equivale a 8 combustível Na ordem dos combustíveis O primeiro é o fertilizante Que dá 1 de queima O segundo é a madeira que dá 2 de queima O terceiro é o carvão que dá 4 de queima E o melhor de todos É o Magma que dá 8 de queima Deixa eu ver como é que ficou aqui a parte da Ainda faltou um pouquinho ainda Mas tudo bem Tira aqui e tira aqui Será que dá tempo nesse episódio de fazer todas as entregas? Não dá porque eu tenho que ainda produzir O Anel de Água E eu vou fazer lá na Cidade da Magia Ainda bem que eu trouxe lá pedra pra lá A gente vai ter que produzir muita pedra polida lá Infelizmente pedra polida É só na cidade de Isso é uma sacanagem É só na cidade de arte a pedra polida Mas é isso Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Acabou o jogo Mas vocês sabem que ainda não acabou né Falou E aí A CIDADE NO BRASIL